oláO bem-vindos e de volta no Rusty Quem é esse cara? É nosso ou esse cara? É vilã cara Fala Shadow Fala galera Fala quem tá falando? Fala pessoal Beleza? Nossa Cadê? Tem nada não A gente tá destruindo aqui as coisas Bom Tem mais nada aqui galera Fala Como é que caiu tudo isso cara? Tira Tira o negócio lá caiu tudo cara Tira os pilares Tá caindo Que noob velho Nossa Mete bala Nossa Nossa Caiu tudo do cara velho Caraca cara Caraca que lag velho Sai dai Sai dai Sai dai Bora Mete bala Mete bala Tira essa porta Não quero ver portas aqui não Quero ver portas O cara metendo C4 em tudo Vambora Vambora galera Vambora 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 Vai cair tudo cuidado cuidado do C4 Se aproximando muito do C4 Que que ta tocando fogo velho Para de tocar fogo Tira a bazuca desse maluco De quem? Eu não fiz nada Vou pra outra casa galera Pra casa da frente Vamos quebra essas casas aqui de cima Vai cair tudo depois A gente volta depois Vamos pegar ele pra fora primeiro Vamos lá Opa! Quem tá atirando? Que isso cara Quem que caiu? Quem que caiu galera? Quem que caiu galera? Quem que caiu galera? O que que é isso cara? Quem que matou? Quem que... Ah tem que ser ele que caiu Tá pelado O que que você entendeu agora? Galera tô precisando de reposta Pra segunda casa né velho Tô indo, tô indo Aqui é lá de fora né É Beleza, tô indo, tô indo Vambora, vambora Que hoje vai cair a caída aí O matador de helicóptero já era pra ele O matador de helicóptero não mata nada cara Não era... Ó, ele tá pedindo ajuda no chat Não, o cara tá pedindo ajuda Cuidado do C4 hein Sai 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 Tem seu pato hein Boa Ixi, tá negócio bugado cara Vem, 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 vem Não joga, tô aqui velho Tô aqui dentro cara Nossa que loucura velho Vai, 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 abriu aqui já cara Ó, pulou um cara lá de cima hein Tô eu cara Pulou um cara lá de cima Tô eu cara Tô eu velho Vocês queriam me explodir lá dentro? Nós é maluco Nós é maluco Meu Deus que lag Que isso? Tira os pilares, tira os pilares Tira os pilares Que que é essa portinha também Que que é isso? A gente não quer ver portinhas não Vão sair daí? Eu vou explodir tudo Ó, tira, tira a bazuca do maluco Eu quero explodir tudo Nossa, tem C4 aqui Nossa, cara que casa Pô, a casa do cara bem... Que que é isso? Que que é isso? Vocês são malucos velho Nossa cara Tá fã gente cara Não tem nada aí pra cima Vão quebrar a rede da cadena Tem muito C4 Pô, tem um baú aqui Vamos ver o que tem aqui GG, GG a base Nossa senhora cara O que que arqueiro ta fazendo? Tem mais nada Tem mais nada Gasta bala maluco Gasta bala É, vamos explodir todas as fundações O Feinote é muito maluco Vamos voltar aqui dentro aqui Tá tudo deixando nada aqui Vamos voltar lá pra outra casa Derrubaram já a torre lá dele? Não Não, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Eu to aqui dentro Caiu a torre? Cadê o arqueiro? Derrubou ela? Nossa cara, explodiu a torre Caiu cara, caiu a torre Pera aí que eu to explodindo a torre aqui Sobrou um pouquinho Sobrou um pouquinho Sobrou um pouquinho Pera aí que eu to descendo Cuidado Pera a torre Oi, ta aqui, ta aqui, ta aqui Ta aí aonde? Cadê? 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 Cadê vocês? Mata ele, mata ele Tá nos baús, tá nos baús galera Tá nos baús? Tá nos buracos Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele me matou Nossa que vacilo cara Que vacilo cara Explode os baús todos com c4 Agora velho Agora Agora Explode tudo com c4 Pega as minhas coisas O corpo que já vai Ixi, eu to cheio aqui Alguém vem aqui pegar Dá a TP de mim aqui, sabe? Eu to cheio também Dá a TP você Ihuuu Nossa cara Não explodiu tudo Explodiu tudo Sai, sai Sai nem Sai nem Sai nem Sai nem Nossa, pera ai Deixa eu correr lá fora Então Nossa senhora Eu to gastando na C4 tudo cara Estou escutando tudo Destrói todos os baús aí cara Destrói tudo Tudo Os baús tudo Tem que achar o respawn das camas dele Onde é que ele ta vindo Deixa eu ver se eu acho aqui É isso Eu vou aceitar Comandão É podia raidar a nossa base Onde cara Hum Tadinho É podia raidar a nossa base Eu não consegui Quando? Onde? Como? Só a base lixa, velho Eu não sei toda de metal, cara Ele tinha 4 C4 nos baús Eu achei 10 C4 lá em cima 10 Vai ter a nossa base com 10 Noutra fase Olha tem um Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu cara Meu Deus Vocês são malucos Por que ninguém explodiu aqui em cima? Eu acho que ele está vindo daqui Eu estou Eu estou no acaso Sou eu cara Sou eu Sou eu cara Esse aqui sou eu aqui em cima Tenta atirar não Olha chamaram a drop ali Será que vai cair aqui? Eu estou aqui em cima Cadê? Está aí embaixo? Não Eu estava quebrando um pilar aqui Cadê vocês? Nossa, abrindo tudo no chão aqui cara Tem que esperar que eles saem tudo Eu estou bem aqui em cima aqui ó Olha tem muitas armas aqui velho Aonde? Aonde? Aqui ó Uns baús do tono Ah tá meu Eu estou lotado cara Olha O HC-4 aqui é a roda aqui agora Detonaram esse quartinho aqui ó Esse quartinho aqui ó Ah detonaram Da onde que iria aparecer esse maluco então cara? Agora eu não sei cara Só que tem outra Ah deu tp house Ah é Quem é esse cara morto aqui? Nossa que loucura cara Olha aqui Que? Vem pegar desse corpo aqui velho Cadê? Cadê? Esse aí? Aqui ó Que que tem aí? Esse aqui é o feinótilo Tem esse aí, deixa eu pegar alguma coisa Eu não consigo pegar nada cara Então vem que a feinótil é seu corpo Então abre aí O feinótil eu vou lá fora pra você dar tp em mim Aqui eu vou pegar a bala aqui Cadê o feinótil? Cadê o feinótil? Será que caiu também? O cara correndo pelado aqui Cadê o armário cara? O feinótil tá mandando tp então não é? O feinótil tá mandando tp então não é Tá pera aí feinótil Vou ficar aqui no corpo Tem que achar o armário onde que tá hein velho Vou ficar aqui no corpo dele aqui esperando o feinótil Manda de novo aí feinótil Tá pera aí feinótil Saiu do sangue aqui Tem que ir no corpo do feinótil É... Agora temos que achar esses seguidores hein Cadê o arqueiro velho? Não sei Tá aqui eu cando de novo? Tô... tô aqui Rick Nossa os cara flutaram na c4 Para de pôr C4 O Feinote eu estou no seu corpo aqui O que é você Feinote? Aqui o seu corpo O que é o Feinote? 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 Tem muita arma aqui Você tem que dar TP em casa Quem dá TP vai lá e guarda as armas E volta Eu não coloquei TP lá Também não Vou olhar lá por fora Ver se tem alguma coisa lá Eu só vou tirar esses snipers aqui Deixa eu ver se explode com o C4 aqui Sim mas não quero deixar para ele voltar E pegar arma e atirar na gente O problema é esse cara Só a gente ficar ai até eu sumir cara Alguém está chegando por fora Alguém está chegando por fora Alguém está chegando por fora Eu estou aqui fora Eu estou aqui fora Ah tem um pelado aqui mesmo Nossa que lag vei Ele está aqui ó O que é o OAB O que é o OAB que está fazendo aqui? O que é o OAB que está fazendo aqui? O que ele quer aqui maluco? Ixi olha O que está rolando ai dentro? É aqui fora Eu não tenho mais espaço aqui Está aqui fora Está aqui fora Estão vindo aqui fora Está onde que ele está aparecendo? Só pode ser home né cara É Tem que destruir as fundações aí Detona tudo Detona tudo Detona tudo Eu não tenho mais C4 Detona tudo para ele ficar triste Ele está vindo ai de cima ou de baixo? Caraca quem é C4 é esse? Eu sei not Onde é que ele veio? Cuidado Sai de ai Sai de ai Lá fora Lá fora Minha C4 acabou Eu estou ameaçando 300 C4 Eu vou atacar a base de vocês É isso ai cara Ih será que tem outra base? Tem nada cara Já chega de gastar Fedor Fedor Vambora 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 Que lag é isso? Tem que achar esses killers ai Vambora galera Velho se eu conseguir pegar essas armas aqui Eu vou pegar Sobrou uma sniper aqui Se alguém poder pegar Ixi velho Para não deixar para ele cara Vambora 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 Ele está ameaçando cara Deixa ele não responde Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Chora ai Chora Kai Próxima vez É achar esses killers ai Tem que achar esses killers ai cara Tem que achar esses killers ai cara Sei que está andando aqui fora aqui? Sou eu Vambora Vambora Tem que ter casa agora? Quim ta com Quim ta sem calça Com o som Deu tose calça? To sem calça Foi mal galera foi mal galera vou dar o tp lá no sã em eu também tbr rust ei já mandei antes de chegar calma ai eu tenho que sair pra caber todo mundo é só a fila esperando pra dar o tp no sã o feno também chegou mandei no feno aceitou pode mandar não tem tp não nossa já aceitei já aceitaram lá galera é isso ai a gente vai tentar procurar essa casa dos como o nome dele? skillers e no próximo episódio a gente volta aqui com vocês espero que vocês tenham gostado dessa super aventura deixem like ai da série maluca pra vocês quem não assistiu algum vídeo tá na descrição quem não sabe não conhece o canal da galera tá na descrição pra ver também a visão deles foi épico foi épico fala tchau return falou pessoal até a próxima falou galera arqueiro falou tchau só use aí do chate da maloo abraço e seja feliz Obrigado.